Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula 5 de Matemática para Enem Frações. Na aula de hoje, vamos ver multiplicação. Bom, vamos começar, então, pela parte de multiplicação por números inteiros. Como é que a gente faria para multiplicar, então, 3 vezes 2 terços? Vamos ver. Bom, a multiplicação nada mais é do que a soma de números iguais. Ou seja, 3 vezes 2 terços é a soma de 3 termos que valem 2 terços, representadas aqui por estes 3 termos. Mas qual é o valor desta soma? Bom, a gente já sabe fazer. A gente aprendeu na soma de frações com denominadores iguais. Simples. No método gráfico, a gente soma as partes e obtemos 6 terços. Enquanto que na parte matemática, aqui, nós somamos os numeradores e mantemos os denominadores. Isso tudo a gente já viu. Então, quando nós multiplicamos fração por número inteiro, a gente simplesmente faz a multiplicação do numerador e copia o denominador. Isso se reflete em qualquer número, seja ele 3 vezes 2 terços, seja 4 vezes 2 terços, seja 4 vezes 2 quintos. A regra é a mesma. O número inteiro multiplica o numerador e o denominador não muda. Bom, agora, entre frações. Entre frações é um pouco mais complicado, mas a gente vai usar uma técnica que eu acredito que vai ajudar bastante. Mas, primeiro, a gente tem que lembrar que qualquer número multiplicado por 1, e aqui nós temos o número 1, ele não muda o valor. Então, acrescentando esse 1, nós não mudamos o valor da equação, e isso vai nos ajudar na interpretação. Bom, aqui nós começamos com 1 inteiro, e nós dividimos esse 1 inteiro no meio, e obtemos 2 meios de 1 inteiro. Nós pegamos esse 1 meio aqui e dividimos ele por 4, e nós obtivemos 4 quartos de 1 meio. E fazendo a tradução dessa sequência para a matemática, nós observamos que aqui nós temos 1 meio, e aqui nós temos 1 meio vezes 1 inteiro, perdão, 1 inteiro vezes 1 meio. Aqui nós temos 1 inteiro, e aqui nós temos 1 inteiro vezes 1 meio. E aqui nós temos 1 inteiro vezes 1 meio vezes 1 quarto. Esta equação parece familiar? Bom, esta equação é exatamente a mesma daquela que a gente modificou. Por quê? Porque a nossa primeira equação era 1 meio vezes 1 quarto, e a gente acrescentou o 1 inteiro para nos ajudar. Então, este aqui é o valor com que nós procurávamos. Porém, nós não podemos dizer, dar como resposta esse valor. A nossa resposta é 1 inteiro vezes 1 meio vezes 1 quarto. Não, nós temos que fazer com que o denominador represente algo deste bloco aqui. Então, nós temos que descobrir quantos desses blocos cabem neste bloco aqui. E é isso que nós vamos fazer agora. Bom, a gente pega o bloco e dividimos no meio, como nós dividimos estes dois aqui. E depois nós dividimos em quatro partes, como nós dividimos aqui. E nós observamos que no bloco vermelho nós temos oito quadrados. E isso nos dá que cada quadrado equivale a 1 oitavo. E como nossa resposta equivale a apenas um desses quadrados, nós dizemos que a resposta da nossa multiplicação é 1 oitavo. De fato, nós vemos que, então, a nossa resposta é 1 oitavo. Eu peço que você preste muita atenção, porque olha só o que aconteceu. 1 vezes 2 vezes 4 é igual a 8. Não parece familiar, como você já viu isso alguma vez? Pois bem, isto é exatamente o que aconteceu antes na multiplicação com os números inteiros, em que foram multiplicados os numeradores. Agora, somente os denominadores foram multiplicados. E agora, quando nós temos multiplicação entre frações, mas que os numeradores são diferentes? Nós temos 1 e nós temos 2 aqui. E agora? Bom, nós fazemos a mesma coisa. E nós observamos que, agora, ao invés de selecionar apenas 1 quarto daquele 1 meio, nós temos 2. O que equivale, então, a 2 oitavos. Nós temos agora não só 1, mas 2 oitavos. E é exatamente isso que acontece. E olha só que interessante. Os numeradores se multiplicam e nós obtivemos o 2. Os denominadores se multiplicam e nós obtivemos o 8. E é isso exatamente que é a multiplicação. Nós multiplicamos os numeradores para obter o numerador da resposta. Nós multiplicamos os denominadores para obter o denominador da resposta. E é essa a nossa ferramenta, né? O que nós desenvolvemos aqui. Portanto, nas multiplicações, nós realizamos a multiplicação dos numeradores somente entre os numeradores para obter o numerador do resultado. E nós realizamos a multiplicação dos denominadores, somente dos denominadores, para obter o dominador do resultado. Bom, pessoal, espero que esta aula tenha agradado a cada um de vocês. Peço que vocês comentem, curtem, compartilhem. Porque na próxima aula nós teremos o assunto vinculado à divisão e à simplificação. Outras tão importantes funções e operações que nós podemos fazer com frações. Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço.